Alô, YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, é nóis, valeu! Salve, salve, rapaziada do YouTube! Vim trazer mais um conteúdo daqueles pra vocês, que vocês estão ligados, já chamam os amigos, vai entrando na sala, não abaixa a cabeça que hoje é assunto sério aqui, assunto que todo mundo procura na live, eu acho que é um dos assuntos que todo mundo fica me pedindo, Judite, guia, 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 traz guia dos bonecos, traz guia dos bonecos! Então a nossa equipe de edição, vocês viram que a quantidade de vida aumentou aí no canal, pra gente ter espaço de trazer esses guias pra vocês, que eu particularmente gosto muito de fazer esses guias, gosto de estudar o boneco, gosto de conhecer tudo, gosto de entrar na mente da Minhoi, eu vou falar pra vocês algumas coisas que a gente viu que não tá escrito aqui no boneco, mas que a gente conseguiu chegar também à conclusão, vou mostrar pra vocês tudo isso, trazer pra vocês de hoje aqui a bonequinha que todo mundo gosta, né, queridinha de quase todos, a Kiki, um dos melhores suportes do jogo, um dos melhores healers do jogo, é um boneco de One Hand Sword Crew, né, tá ali, tá ES, muito boa, consegue fazer várias funções, serve pra quebrar shield de peça do Fatui elétrico no abismo, serve pra ficar aplicando gelo constantemente nos bonecos pro seu core, Eu já falei aqui, vou falar de novo aqui o quanto gelo é, eu considero a melhor elemento pra você ter suporte ali em heal, por que, Judite? Porque basicamente o gelo vai ter ali os bonecos da ES, que são bonecos de fogo, então é importante você ter um elemento gelo toda hora procando pra você aumentar o dano do seu DPS, Se o seu DPS for um dano físico, você vai aí, você vai ter que botar supercondutor na composição, né, então você vai precisar de um boneco gelo e um elétrico, se já for um DPS de, se for o Razor no caso, você só vai precisar de um gelo, mas ela consegue encaixar em várias funções ao mesmo tempo, ela consegue ser heal, ela consegue ser suporte por causa dessa, ficar aplicando gelo no boneco, e serve também pra quebrar os shield dos Fatui lá de, os bichão de gelo, que tá com o escudo elétrico, os bichão elétrico pra quebrar o elemento de gelo, tem também os maguinhos de água, que também quebra fácil com os bonecos de gelo, com a reação de gelo, então ela é muito boa pro Abyss, muito boa pra você encaixar na composição. Qual é a composição com ela? Não tem muita composição com ela, você vai usar basicamente um core que a gente conhece, tá a ES, né, que fogo, um ataque físico da vida, você vai ter o resto dos seus dois slots liberados pro que você tiver, porque basicamente ela e o seu DPS tem sinergia, tem sinergia lá com a Klee, tem sinergia com o Diluc, tem sinergia com o Razor também, então muito boa, vou fazer o que a gente sempre faz, comentar o que é que cada skill dela faz, ver os números, qual é a melhor build, então vamos lá, senta aí que esse conteúdo aqui eu gosto muito de trazer pro canal, e diz o que é que você acha. Então vamos fazer o normal que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz quando tá conhecendo o boneco é ver o que é que ele ganha na ascensão, ela ganha um bônus de cura, então tá muito, basicamente o jogo tá dizendo pra você, ó, ó, você que faz aí Kiki Auto Ataque, Judite, baixou, ó, do fundo dela aqui, ó, eu faço Kiki Auto Ataque, tá dando lá 2k por hit, tu tem que ver, viu, uma espécie não baixando, invocada, ela aí, ó, pá pá pá, bota os fatuí tudo pra acertar ela na cabeça. Viu aí, olha aqui, rapaz, biota, é meta, é meta, calma, né, você faz, se você quiser fazer ela auto-ataque, quiser engostar muito dela, inventar essas coisas, você faz. Mas o jogo, basicamente, ele te faz cura ali, ó, que eu te dou o bônus de cura. Judite, mas tem alguns bonecos que nem sempre você vai pelo que é ascensão, como é o caso da Diona. Eu considero a Diona ali que foi mais um erro deles, né, foi um erro que, não sei, não era pra ter vindo ali Krio, mas tem alguns que fazem Krio Diona DPS também, então, mas ela tem tudo pra ser Healer Support. O único outro boneco do jogo que ganha essa ascensão de Heal é a Jean também, que também é um Heal Support, então, só pra você ter o conhecimento, ela não tem um auto-ataque tão alto assim, ela é um T5, então, acaba tendo um pouco mais que os outros, né, que os outros T4 a maioria, mas não chega a nível de um Diluc, ela vai ter ali level 90, 274, 73 por aí, enquanto o Diluc tem 300 e alguma coisa. Então, tá bem abaixo. O kit dela é todo pra ela ser realmente um Healer, vocês vão ver aqui, a gente vai falar sobre os talentos dela, ó. Basicamente, o ataque você não precisa upar, né, por quê? Porque a gente vai ver ali que o E dela e o Ultimate dela tem relação com o ataque por cento, isso aqui é um erro que muita gente comete, você não precisa upar a sua primeira skill de ataque pra fazer com que ela cure mais, a cura, ela escala com o seu ataque por cento, com isso aqui, ó, então, com o seu ataque total, né, então, não tá ligado isso aqui, você não precisa upar o ataque dela, gente, eu faço ela outro ataque, ah, então você upa aí, tô nem vendo, fecha os olhos. O E dela, eu considero o principal talento dela, né, a principal skill, e no meu caso, eu até vou upar ele primeiro, eu vou falar por quê, porque tem muitas vantagens de você ter esse E, o E dela é basicamente o que faz ela ser um dos melhores suportes do jogo, por quê? Porque ela tem esse E aqui, ó, esse E faz várias coisas, na hora que você luta, na hora que você já usa o E, você já procura um tique de heal, isso aqui fica dando dano no inimigo, né, você vê que a bolinha fica girando, fica ticando um heal a cada cinco segundos, se eu não me engano, não é igual ao do Benete que fica ticando toda hora, então ela não cura igual ao Benete, mas é um heal suficiente pra você curar basicamente o seu PT inteiro, o seu DPS, deixar o seu DPS com o heal quase todo tempo ativo. Então é muito bom, tem o fato de aplicar gelo também, que é muito bom, tem muita coisa nisso aqui, ó, basicamente, se o seu DPS tiver com o HP baixo, né, tem duas fontes, tem várias fontes de heals nesse mesmo E, tem isso aqui, que quando você usa, quem tá circulado disso aqui vai ficar curando, vai ficar ticando um heal, e tem um heal que se algum cara da sua PT tiver com o HP menos de 100% ali, na hora que você atacar, é, se você atacar com a Kiki, nesse caso, você tem que tá atacando com a Kiki. Então, se você tiver com esse E e tiver algum boneco da sua PT com o HP baixo, e você atacar com ela, ela vai curar muito rápido esse boneco, e, então, tem essas duas E, eu botei até numa planilha pra ficar mais fácil, né, eu botei aqui todas as fontes de heal dela. Esse E aqui, como eu falei, que é esse heal contínuo, que tá ligado ao E dela, que quando você usa. Uma coisa muito boa aqui, que você não precisa, basicamente, você usa esse E com ela e muda pro seu core, então ela não precisa estar muito tempo em campo pra ela ser efetiva, o que é muito, muito bom pra um suporte healer desse jogo. Você basicamente usa o E, isso aqui vai ficar aplicando essa cura contínua aqui, e vai ficar aplicando um dotzinho de gelo, né. Eu nem vou considerar o dano, porque a gente não tá focando nela dano. Tem o por acerto aqui, que é o que a gente falou, é a quantidade de heal que todo mundo da sua PT vai ganhar quando ela atacar. Então, tem essas duas fontes de heal. Nesse é dela, tem 30 segundos de recarga e 15 segundos de duração. Então, você vê ali que é um tempo bem alto, é basicamente o dobro, aí dura 15 e recarga 15, e recarga 30, você fica 15 segundos ali sem usar. E por isso que a espada do sacrifício vai ser o melhor pra ela. Muita gente, ah, Judite, flauta, porque flauta, tem um substatus de ataque por cento com o ataque, que é o melhor pra ela curar. Você não precisa disso, mesmo sem ela ter o substatus de ataque por cento. Não precisa, a gente já viu aqui, o meu tá curando uns 5k no Tic, fora a Ultimate, fora as outras fontes que eu vou mostrar pra você. Ela tem muita fonte de heal, então não precisa. Ah, Judite, eu não tenho a espada do sacrifício, e aí, o que é que eu faço? Aí você pode ir pro Ante 5 que tem high attack com ataque por cento, né? Pode ir pro Skyward da vida, pode ir pra aquela que aumenta com o Shield, mas eu nem considero muito, porque usar o Ante 5 no suporte é meio tenso. Sendo que a sacrifício já é tão boa assim, pra esse tipo assim, como é o Benete, né? Então tem um fator também da recarga do sacrifício, você vai ajudar ela a lutar bem mais rápido. Não é o principal, porque ela não é um herói dependente de ficar todo tempo lutando, mas o principal é, você vai fazer com o que seu é, proc duas vezes, fazendo com que seu DPS esteja toda hora ali com o gelo ativo, pra ele dar mais dano. Vixe, caiu. O seu tique do é, é muito bom pra você deixar o seu DPS todo tempo com cura, se você precisar curar alguém, muita gente da PT, você basicamente usa o é, muda pra que, e chibata neles. Fiz todos os cálculos aqui, né? Vamos pra Ultimate, a Ultimate também é bem simples, basicamente ela solta uma marca em área, os bonecos ficam marcados, e funciona como se fosse um Life Shield. Esse Life Shield, ele fala aqui, você vê que o é dela, tanto o é dela, como a Ultimate dela, escala com o ataque dela. Então, você vê que isso aqui, o boneco fica marcado, quando você bate no boneco, com o seu core que tá marcado, ele vai curar. Essa cura é referente ao ataque da Kiki, não é referente ao ataque do boneco. Tem 15 segundos de duração, tempo de recarga 20, não é tão alta, mas a energia é 80. A energia é bem alta, mas como eu falei, não é um herói que é tão dependente assim. E você vai ver que tem a passiva dela, né? A passiva dela, que tem relação com a Ultimate dela, tem duas. Uma aqui da passiva dela, é quando você tá com o é, e esse é pró com a reação elemental, seja o que for personagem, já, eu tô com o Razor, aí o Razor vai e aplica elétrico, sendo que ele tá com o é. Se o é na hora que tica, trocar a reação, for o elemento que troca, o Razor vai ganhar 20% a mais de cura, o que é muito, muito bom, muita gente não se atenta pra isso aqui, mas é basicamente, toda hora que trocar uma reação, o é que ela tem, o boneco aqui, aciona uma reação elemental, toda vez que aciona, seu bônus de cura recebido, é aumentado em 20%. É muito, muito bom. Tem um fato da Ultimate aqui, que a gente falou, isso aqui, se eu não me engano, é level 70, mas isso aqui faz que você não esteja precisando da Ultimate toda hora, você pode ficar revezando, como é que funciona? A Ultimate, você vai lá, e marca os bonecos em área, ficam todos marcados, na hora que seja quem for, que der outro ataque, ele vai curar referente ao seu ataque, a gente viu lá a porcentagem, mas ó, isso aqui é exatamente a passiva dela, você dá um ataque com ela, você tem 50% de chance de deixar esse boneco... Não é a mesma coisa da Ultimate, a Ultimate deixa durante 15 segundos, isso aqui é só durante 6, e tem um cordal de cada 30, você só pode aplicar em um boneco por vez, mas ajuda muito pra... Não sei, se você estiver precisando de um pouco mais de heal, você já tá com o E ativo, ou você não conseguiu procar ali o sacrifício na hora, por causa do seu sacrifício é level 1, então tem aquela porcentagem, você vai lá com a Kiki, muda, dá dois ataques no boneco, marca, vai pro seu DPS, dá dois ataques e pronto, ele vai tá full, show de bola, bem simples, enquanto isso, mesmo você não tem na Ultimate, então tem... A gente vê aqui que tem várias formas... Deixa eu tentar curar aqui ó, bati com o boneco, curou, tô full. Então tem várias formas de heal, você vê que o kit dela é todo voltado pra essa questão de heal, a constelação dela não tem muito o que falar, não tem nada demais na constelação dela, na primeira constelação, quando tá com ela e o E atinge... Cadê? Quando a Arada Floresta atinge um inimigo marcado, quando não tem alguém de marca, E o E irrita esse alvo, a Kiki regenera dois de energia pra ultar mais rápido, mas não tem tanta necessidade, é o que eu falei, não é um herói dependente de Ultimate, isso aqui eu não sei porque é que tá aqui, o dano de ataque normal e carregar dela aumenta em 15% com o Cleo, aqui aumenta o E, aqui aumenta a Ultimate, aqui é muito bom, os alvos marcados com o Talisman, com a Ultimate, com a passiva dela, né? Tem um ataque reduzido em 20%, mas não é necessário, o herói por si só já faz muita coisa, se você tiver... Eu nem considero constelação T4, T6, de boneco C5, porque isso aqui não é realidade da maioria das pessoas, mas isso aqui é bom, o T6 dela é incrível, basicamente quando você ulta, você revive todos os personagens caídos ao redor, regenera 50% da vida dele, e tem um cooldown muito baixo de 15 segundos, então você vai ficar revivendo esses bonecos toda hora, mas é o que eu falei, um boneco T5, C6 vai custar um costa, né? Então, basicamente é isso, sobre o que é que o boneco faz, quais são os fundamentos básicos do boneco, você já sabe a arma, você já sabe que você tem que upar o E, tem que upar a Ultimate, já viu as passivas dela, tem isso aqui que mostra a localização dos recursos também de Liu, e é muito bom pra você farmar, e tem agora a maior dúvida, eu acho que a maior dúvida do pessoal, que muita gente pergunta, é como que eu buildo ela, Judite? Ela é um herói bem simples de ser buildada, não tem muito segredo, você vai colocar basicamente o set da donzela, que você vai ganhando durante a sua progressão no jogo, se não me engano você ganha 4, 5 peças, né? Você não precisa ficar procurando por substatus, ela não é um herói dependente de substatus, isso faz que seja muito bom e muito fácil de ser buildada, como é que você vai buildar ela? Você vai buildar 4 donzelas pra sua cura, muita gente não, muita gente acha, ah Judite, eu tô de donzela, eu tenho que usar do donzela no meu carry? Não, isso aqui é o efeito de cura que ela vai ter, então vai curar mais, ela vai curar mais seu carry, 15% ali, toda vez que procar um E, ou toda vez que usar um E, ou usar uma ultimate, vai ter 20% também pra todo mundo da PT, então é muito bom, encaixa muito bem no kit dela e você recebe durante o jogo. E os substatus? Os substatus eu acho que é a principal dúvida do pessoal, mas é, você vai usar um pulheta de ataque por cento, muita gente usa recarga, mas você não precisa de recarga, é o que eu falei, não é um boneco dependente da ultimate, já que você tem a passiva ali, você vai ficar toda hora o E procando, gerando energia pra PT inteira também, então você vai procurar aqui ataque por cento na ampulheta dela, você vai no cálice também, Judite, eu quero crio por cento, mas ela é porradeira, não, né, pelo amor de Deus, vou falar de novo não, você vai procurar ataque por cento também aqui no cálice dela, e aqui vem um grande chunk, muita gente fica na dúvida, do jiu-jitsu, eu uso ataque por cento, ou bônus de cura, eu fiz essa fórmula aqui, botei um boneco com oitenta e sete por cento de cura em mil novecentos e setenta, e o que é que eu fiz? Só fiz tirar isso aqui dele, tirei o, tirei o realm dele, botei mais ataque, vocês viram que ficou dois mil duzentos e setenta e quatro, é basicamente o mesmo set, e aqui você vê, que enquanto não é aqui, o contínuo curava quatro mil e setecentos, o realm de cura curava cinco mil e trezentos, então cura bem mais, todas as fontes de heal vão curar bem mais com esse realm aqui, e é aquilo que a gente vai falar, o seu coringa vai ser o realm de bônus heal, Judite, por que você não tá usando o coringa e o realm aqui? Porque eu dei a sorte de pegar exatamente o set da donzela com o bônus heal, então como eu tinha uma pena sobrando aqui, eu não precisava upar outra pena pra mais vinte, deixei a pena como coringa, mas a maioria de vocês, vai ser muito difícil achar o donzela de bônus de cura, então você vai usar qualquer capacete que tenha bônus de cura, e quatro, sete de donzela, porque aí é mais fácil. O que é que eu preciso procurar no substato, se você realmente quiser fazer a Kiki perfeita? Sendo que não tem necessidade, mas se você realmente quiser, você vai procurar por ataque por cento, vai procurar por ataque flat, e por recarga de energia, que são os três principais substatos dela. Não tem necessidade, se você pegar tudo bem, vai aumentar a sua curva, vai fazer com que você recarregue mais rápido, mas não é um boneco dependente disso, e por isso que faz ela ser tão boa. É um boneco que não depende de ter uma comp de vários bonecos, você bota qualquer DPS ali, vai encaixar perfeitamente com ela. É um boneco que faz três funções em um só, quebra shield, cura e aplica gelo, que é o melhor elemento de support do jogo. É um herói que não custa tanto, é um herói que com a T4 vai ser a melhor arma pra ela. É um herói que... Se você não tem que upar todas as skills, você tem que upar o E e o R dela. É um herói que, basicamente, você também não tem que ficar farmando artefatos pra achar artefatos perfeitos, você ganha a flor e a pena durante o jogo, então você vai, basicamente, tentar achar os dois de ataque por cento, o resto vai ser coringa, né? E é bem simples, você vai upar, primeiramente, a pena dela, pra você ganhar o máximo, é onde mais escala seu ataque, né? Então você vai upar a pena primeiro, vai upar o Helmy depois pra aumentar a cura por cento, depois você vai aumentar os outros dois de ataque por cento, e só por último você vai upar a flor dela, que nem precisa upar, pra ela ganhar vida se você quiser, né? Mas nem precisa upar, porque ela não escala com vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham... tenham clareado a mente de quem não joga com a Kiki, ou se você joga, não sabia que na ultimate dela tem um proc do... do Hylke, né? A gente mostrou, ó, esse proczinho aqui, ó. Mostra aqui novo quando o ulto. Tem esse proc aqui, que não fala ali na hora que dá esse proc, mas é basicamente ele tica uma vez, como se você estivesse ultando o boneco e estivesse hitando ao mesmo tempo. Então, eu acredito que é porque ele... ele sincroniza a ult dela, junto com o dano dela, ó, porque fala aqui, ó, o inimigo afetado por esse amuleto recebem dano, o personagem que cura tem isso aqui. Basicamente, eu acho que ele sincroniza a ultimate primeiro por marcar primeiro e só depois saldando, por isso que tem esse tique que você recebe, mas talvez seja por isso que não esteja escrito aqui. Mas na hora que você ulta, sim, você ganha essa quantidade de... de heal que a gente viu, mas esse tiquezinho aqui, a quantidade, é bem simples de vocês calcularem no Excel quanto a Kiki de vocês vai curar, agora é só você botar o ataque total, jogar a porcentagem de cura e jogar esse multiplicador aqui junto com esse flat, né? Obviamente, isso aqui vai escalar com o ataque por cento, com a porcentagem de cura que ela tem, então é bem simples de você fazer esse cálculo. E é isso, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês, espero que vocês tenham aprendido a jogar com o boneco, saber os pontos fortes. E, gente, qual o ponto fraco dela? O ponto fraco dela é que ela já morreu, mas tem ponto fraco não, isso aqui é um bicho, é a real doida. O ponto fraco dela é os caras lá do fodão, que vai tentar fazer ela DPS e a bichinha sofre, viu? Pra fazer alguma coisa. Brincadeiras à paz, eu espero que vocês gostem desse conteúdo, é algo que quis muito fazer, eu falei, vou buildar essa Kiki, deixei um tempo ela lá na mina, tava meio bolado com ela, que ela demorou pra vir, mas deixei um pouco lá, falei, não, agora eu vou ter que fazer, gosto muito desse boneco, achei incrível esse boneco, queria que fosse um dos primeiros que pegassem. E se inscreve no canal, deixa o like aí, ativa as notificações, lembrando que não adianta só você ativar o sininho, você tem que ver lá, clicar em personalizar, e ver se tá personalizado, porque se tiver personalizado, você não vai receber todas as notificações, você tem que colocar, acho que é completo, geral, todos, alguma coisa assim, porque tem vezes que eu posto vídeo, e o YouTube não notifica, então na maioria dos casos, se você tem o sininho ativado, é por causa disso. O canal tá crescendo, sou muito grato ao apoio de vocês, a gente cresceu bastante nesses últimos meses, a equipe de edição tá motivada, eu tô trazendo conteúdo de vazou, conteúdo de mangá, tô trazendo conteúdo de tudo, mas basicamente é pra eu ter espaço aqui na programação dos nossos vídeos, pra eu postar esse guia, porque eu gosto muito de postar esse guia, ou cada vez mais aprender sobre os bonecos, acho incrível passar isso aqui também pra vocês, deixa aí no comentário o que é que vocês acharam, e até o próximo vídeo, é nóis!